O caso de hoje é sobre um dos sítios arqueológicos mais perigosos do mundo e que guarda um dos maiores mistérios da humanidade, já que até o momento os estudiosos não foram capazes de identificar quem teria construído os objetos e qual a sua finalidade. Hoje vamos falar sobre os misteriosos jarros de Laos. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecia essa história, algum detalhe que eu acabar não falando ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e vai te mostrar os próximos vídeos quando eles estiverem disponíveis. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito seu nome aparece no vídeo em algum momento como apoiador. Xienkouan é uma província que tem aproximadamente 224 mil habitantes, isso de acordo com o último censo divulgado de 2015. Ela fica localizada no país da República Democrática Popular do Laos, conhecido popularmente apenas como Laos. Laos fica no sudoeste asiático, ao norte da China, ao leste do Vietnã e por causa disso, durante os anos 1960 e 70, foi o local mais bombardeado durante a guerra do Vietnã para impedir que tropas chinesas avançassem. Mas além de ser um povo devastado pela guerra e que até hoje passam por investidas e consequências desses ataques, Laos também abriga um dos lugares mais misteriosos da humanidade. Um campo arqueológico conhecido como as planícies dos Jarros, onde abriga vários artefatos que levantam dúvidas sobre quem os teria construído e qual era sua finalidade. E devido a sua importância, esse campo é conhecido como o Stonehenge asiático. Os campos megalíticos ficam localizados e espalhados por toda a área de Sieng em meio ao planalto de Shanin, entre as montanhas de Shanprabang e as montanhas de Anan. Elas têm paisagens basicamente formadas por uma grama baixa e poucas árvores. É fácil avistar objetos estranhos com o formato de um jarro e por isso o local recebeu o nome de Planície dos Jarros. Esses jarros foram esculpidos em uma forma tubular em pedras de matérias diferentes como arenito, granito ou corais calcificados. E possuem uma variação de 1 a 3 metros de altura e diâmetro e estão espalhadas por mais de 100 áreas diferentes, cobrindo mais de 2 mil quilômetros quadrados. Em um dos campos que chegou a ser estudado, foi determinado que as pedras usadas para a fabricação desses jarros eram de uma pedreira a pouco mais de 8 quilômetros de distância de onde eles foram encontrados. Além disso, através de radiocarbono, realizado em 2020, foi constatado que esses artefatos datavam de 1240 a 600 antes de Cristo. Em alguns lugares também foram encontrados alguns discos de pedras, a maioria sendo lisos, porém alguns apresentavam um tipo de decoração em forma zomórfica, quando um animal é colocado como divindade, ou antropomórficas, quando o animal tem características humanas. E nesses casos, os círculos tinham uma espécie de moldura circular com um botão central ou um loop. Dentre milhares de jarros, somente um apresenta o desenho que foi identificado como Homem-Rã, que está gravado no seu exterior. Alguns desses jarros chegam a pesar cerca de 14 toneladas. E devido à distância de onde a matéria-prima foi retirada, é que surgiu a dúvida de como e quem e por que teriam feito esses artefatos. A função deles ainda é debatida cientificamente. Existem algumas teorias para o uso e finalidade desses artefatos. Cientistas acreditam que eles poderiam ter servido para o armazenamento de comida ou de água, captando a água da chuva para manter, talvez durante as secas, ou para caravanas que passavam naquela região. Porém, a mais aceitável até o momento, é que esses jarros tenham servido como uma espécie de vasos mortuários pré-históricos. E as pessoas que eram colocadas dentro dele, ficavam tampados por um determinado tempo, depois eram retirados e levados a uma caverna próxima, onde eram cremados ou enterrados, ali nas proximidades. Essa teoria é evidenciada pela descoberta de alguns vestígios de restos humanos, alguns bens funerários e cerâmicas que foram encontradas ao redor dos jarros e alguns dentes encontrados dentro dos jarros. Por isso, alguns desses artefatos teriam tampa para que a pessoa pudesse ser decomposta de maneira natural. Mas o fato de terem encontrado pouquíssimas tampas é controversa a essa teoria. Há especulação em algumas fontes que afirmam que algumas tampas de alguns vasos poderiam ter sido feitas de outros materiais que acabaram desaparecendo com os anos, como por exemplo a madeira. Os vasos ficaram abandonados por vários anos e os primeiros testes só foram realizados em 1935 pela geóloga e arqueóloga francesa Madeleine Collane, que chegou inclusive a escavar duas áreas dos jarros e documentou mais de 20 áreas onde eles estavam espalhados na mesma região. Ela encontrou também alguns ossos humanos, artefatos como vasos de cerâmica, algumas pedras, até vidro, objetos de ferro, joias de bronze e alguns discos de cerâmica e objetos de pedra moída. Através das suas primeiras pesquisas, ela teria especulado que provavelmente esses jarros eram usados em cerimônias funerárias antigas. Em 2019, o mistério começou a ser entendido, quando uma equipe de pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália fez uma nova varredura no local e eles teriam encontrado 137 vasos que continham restos de pessoas em 15 locais diferentes em Laos, que ficaram conhecidos como jarros da morte. Eles tinham algumas esculturas esculpidas, sendo alguns animais e outras formas geométricas simples. Eles ainda encontraram discos esculpidos que haviam sido colocados ao redor deles. E acredita-se que esses discos eram usados como uma espécie de marcadores do terreno. Segundo os pesquisadores, o mais curioso é que alguns deles estavam de cabeça para baixo. Mas nesse caso, os que continham essas pessoas eram feitos de cerâmica e não de pedra. Próximo aos ocupantes, foram encontrados alguns frascos em miniatura semelhantes aos jarros grandes. Mas eles são feitos de barro, o que levantou mais dúvidas de o porquê as pessoas teriam feito questão de representar os jarros gigantes com esses pequenos para colocar junto aos falecidos. Os pesquisadores encontraram evidências de taxas altas de mortalidade infantil que podem ter assolado a população naquela época em um artigo publicado na revista Antiquity. Descreve que 60% dos ossos encontrados na região que foram estudados eram de indivíduos que estavam ainda na primeira infância, metade deles vindo a óbito em estado fetal. Os outros, que eram maiores, apresentavam sinais de desnutrição. Dentro dessas covas, onde foram encontrados alguns ossos, também haviam miçangas de vidro e discos para ornamentar a orelha, semelhante a alargadores. A datação de carbono mostra que esses indivíduos eram do século X, no máximo do século XIII, ou seja, os indivíduos encontrados dentro desses vasos eram muito mais novos do que a datação de carbono determinou que as pedras foram construídas. Esse povo teria então vivido durante muitos anos usando esses jarros. Entretanto, pouco se sabe sobre os povos que habitaram aqueles lugares e sobre a cultura deles, já que não há nenhuma evidência de ocupação daquela área. Assim, entende-se que quem está dentro dos jarros teria vindo de um outro lugar, já que cientificamente falando, não há provas de assentamentos naquelas proximidades. Alguns acreditam que esse povo já tenha sido extinto há muito tempo e por isso acabou se perdendo as informações com o passar dos anos. Também não há uma ideia de por que eles teriam escolhido usar vasos funerários para depois fazer o enterro e nem o por que esses lugares foram escolhidos para serem o descanso final para os jarros. Tudo isso ainda é muito estranho e misterioso, o que faz com que esse campo arqueológico se torne um lugar ainda não decifrado da arqueologia atual. Porém, para os habitantes de Laos, há uma resposta para quem teriam sido os responsáveis pela origem desses vasos. Segundo uma lenda local do Laos, os jarros teriam sido criados por uma raça de gigantes que habitavam aquelas terras. E após terem a vitória em uma grande batalha, esses gigantes teriam feito esses potes para preparar e armazenar Laohai, que seria uma bebida à base de arroz alcoólica. Depois que os gigantes partiram para outro lugar, eles simplesmente teriam abandonado aqueles potes no local onde permanecem até hoje como prova de que eles existiram. Pouco se sabe sobre a origem das pessoas que os esculpiram e o local não fornece muitas pistas. Além disso, tem o fato de que ainda existem muitos materiais explosivos que sobraram da guerra do Vietnã que na época não foram detonados. Alguns, por exemplo, são minas terrestres que ainda estão ativas e que são detonadas quando há aproximação de alguém. Infelizmente, isso já causou o fim de alguns especialistas que foram até o lugar para estudar o campo. Menos de 10% da área total é considerado limpo dessas minas e por conta disso é difícil realizar alguns estudos mais aprofundados por lá. Há também muita dificuldade de um estudo mais preciso. As poucas áreas acessíveis continuam de toda forma sendo estudadas, mas somente três dessas áreas estão abertas para visitação. O governo de Laos, junto com a Unesco, criaram um programa para salvaguardar esses sítios arqueológicos e dar proteção aos visitantes com o trabalho de limpeza dos artefatos explosivos, onde eles sinalizam áreas consideradas seguras, mas mesmo assim, ao visitar o local, todos são avisados dos riscos que podem ocorrer. O Laos não é o único lugar onde esses jarros foram encontrados. Artefatos semelhantes já foram vistos em Assam, na Índia, e em Sulawesi, na Indonésia, onde são chamados de Tauhau, feitos de pedras calcárias. Devido a esses outros lugares terem urnas mortuárias parecidas, os pesquisadores estão investigando a possibilidade de haver uma conexão pré-histórica entre essas regiões. De fato, até o momento, o povo que originalmente teria esculpido os jarros não foi identificado. E embora haja especulações que o propósito deles sejam mortuários, cientistas ainda não têm certeza, já que ainda há questões não respondidas sobre esses artefatos. No fim, os jarros da morte continuam como uma história estranha e inexplicável. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.